I lose my mic, quando eu vejo você I lose my mic, quando você me abraça I lose my mic, oh, I lose my mic I lose my mic, quando você me veja Mais love, mais love, o tempo passa Penso em você, tento te esquecer, oh, mas não consigo Entre nós, beautiful, imperfeito, oh, love estoura Oh baby, baby, você me enlouquece, desaparece Depois volta com desejo intenso Te amar, te amar, te amar